Amazfit Pace vs Amazfit Virgin. Será qual desses dois smartwatches que está valendo mais a pena de ser comprado agora em 2019? É isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Beleza galera, eu sou o André Felipe e como eu falei para vocês no vídeo de hoje, eu vou trazer um comparativo geral aqui entre o Amazfit Pace vs o Amazfit Virgin. Eu tive a oportunidade de utilizar esses smartwatches aqui como os meus smartwatches principais por algum tempo e hoje eu vou dar para vocês aqui as minhas opiniões como usuário. Se está valendo a pena você pagar um pouquinho mais aqui no Amazfit Virgin ou se o Amazfit Pace já vai suprir as suas necessidades. Lembrando que se é a primeira vez que você está entrando aqui nesse canal, já desce aqui embaixo e se inscreve para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês. E pessoal, quem me cedeu esses dois smartwatches aqui para teste foi a JTG Electronics que é a loja nacional parceira do meu canal. Os links vão estar na descrição. E pessoal, vamos começar aqui primeiramente falando aqui do acabamento dos dois smartwatches. Nós temos aqui dois smartwatches que na minha opinião tem aqui uma pegada um pouquinho diferente. Eles tem aí funções diferentes ou nichos diferentes de público. No caso do Amazfit Pace nós temos aqui um smartwatch que tem uma caixa com acabamento em cerâmica aqui nas suas laterais, como vocês podem ver. É um acabamento bem bacana, bem bonito assim, um acabamento mais sofisticado, digamos assim. Já o Amazfit Virgin tem um acabamento emborrachado, que na minha opinião aparenta mais ser um acabamento mais esporte, com esse botãozinho um pouco mais avermelhado. Aqui nas laterais dos dois smartwatches nós temos aqui os seus botões que tem a função de voltar aí para a home ou para a página inicial do smartwatch. Porém aqui para o Amazfit Pace eu acho que esse botão é um pouquinho mais complicado de você apertar. O Verge tem aqui uma facilidade maior para você apertar. Aqui na parte traseira dos dois smartwatches nós temos aqui os seus leitores de batimentos cardíacos, aqui para o Verge e para o Amazfit Pace. No caso do Verge os seus leitores são um pouquinho mais robustos, são maiores e ele conta aí com um sensor também maior de presença, para saber se o smartwatch está no curso. Aqui no caso do Amazfit Pace nós temos aqui uma traseira um pouco mais abaulada, digamos assim, e para o Amazfit Virgin uma traseira um pouco mais reta. Um ponto positivo aqui no caso do Amazfit Pace, na minha opinião pessoal, é que ele possui aqui essa pulseira, que é uma pulseira do padrão aqui, um padrão geral, um padrão oficial de relógios. Você consegue trocar em qualquer relogioaria, basta você ir lá que você vai encontrar que é uma pulseira de 22 milímetros. Já para o Amazfit Verge aqui nós temos uma pulseira que é uma pulseira proprietária, que é um pouquinho mais difícil de você encontrar aí na minha opinião. Ainda falando de design aqui pessoal, para o Amazfit Verge nós temos aqui um microfone na lateral direita, e o Amazfit Pace não tem, e aqui na lateral esquerda nós temos aqui um alto-falante para o Amazfit Verge. Então aí nós já temos a primeira diferença básica aqui entre os dois. O Amazfit Verge você consegue receber, e você consegue fazer chamadas conectadas no seu smartphone, é caro. Já para o Amazfit Pace você não tem essa possibilidade, então o Amazfit Verge ganha nessa questão. Você também consegue responder áudios do WhatsApp, então você consegue mandar áudios com o aplicativo de TC, e o Amazfit Pace não tem aí essa funcionalidade no caso. Só que o Amazfit Pace vem com alguma coisa que eu diria ser semelhante ao microfone, não sei porquê ele tem isso, mas não tem essa funcionalidade. Agora pessoal, nós vamos aqui para uma questão aqui, que na minha opinião também é importante levar em consideração, que são as suas docks de carregamento. Primeiro ponto aqui na minha opinião, a dock de carregamento do Amazfit Verge vem com esse fiozinho colado na parte de trás. Então para você carregar o smartwatch, você tem que colocar ele aqui dentro e praticamente deixar ele pendurado em algum lugar, tipo pendurado no computador, pendurado em alguma coisa, desse jeito meio estranho aqui na minha opinião. Já o Amazfit Pace aqui, galera, você consegue colocar a sua dock de carregamento, normal aqui, encaixar aqui na parte traseira dele, e você consegue deixar ele em cima de alguma superfície. Está vendo? Essa diferença aqui dos dois. O Amazfit Verge você não consegue deixar, porque é justamente na parte de trás, isso aqui na minha opinião é um ponto negativo. Outro ponto negativo aqui com relação às docks, é que do Amazfit Verge é muito difícil de você tirar. Você tem que botar uma força aqui, que na minha opinião é uma força que é o suficiente para você quebrar o smartwatch com o tempo. Já aqui no Amazfit Pace, você basicamente empurra aqui e ele sai com muita facilidade. Os dois smartwatches têm aquelas docks ali, que também servem para vocês fazerem troca de aplicativos, aplicativo não, de armazenamento. Então você consegue armazenar coisas aqui nos dois smartwatches e eles trazem basicamente a mesma quantidade de armazenamento, que são dois gigas. Com esses dois gigas aí, pessoal, você consegue armazenar mais ou menos umas 600 músicas em MP3. E por que você consegue armazenar músicas? Porque os dois smartwatches você consegue conectar com o seu fone Bluetooth. Por exemplo, aqui um Miardot ou Redmi Miardot ou o fone Bluetooth que você tiver aí, você consegue conectar nos dois e ouvir as suas músicas diretamente neles. Então dá para você fazer aí os seus exercícios utilizando o smartwatch. Outro ponto aqui, pessoal, bacana aqui de se lembrar é que o Amazfit Pace tem aqui uma certificação contra água, que é a IP67, contra a IP68 do Amazfit Verge. Nenhum dos dois é indicado para mergulho. Nenhum dos dois aí você deve utilizar para mergulhar, porém a certificação do Amazfit Verge é melhor. Você consegue submergir ele por até um metro e meio por 30 minutos contra um metro por 30 minutos. Dá para você tomar banho, mas eles não têm aqui tracking de exercícios aquáticos, beleza? Agora, galera, a gente vai aqui para um ponto que, na minha opinião, é um ponto aí bem importante dos dois smartwatches, que é a sua tela. Aqui para vocês verem aqui na câmera de cima como que a tela do Amazfit Verge é mais bonita que a tela do Amazfit Pace aqui em um ambiente com bastante, com pouca iluminação, no caso. A tela do Amazfit Verge, aqui no caso, é uma tela AMOLED, pessoal, com resolução 360x360. Já a tela do Amazfit Pace é uma tela IPS com a resolução de 320x300. Em termos de resolução, não tem essa diferença, você não vai ver essa diferença aqui a olho nu, olhando para ela e falando, nossa, tem diferença aqui. Não tem. Mas, em termos de coloração e beleza, a cor da tela do Amazfit Verge é bem mais bonita que a tela aqui do Amazfit Pace. E o Amazfit Pace ainda conta com esse design de pneu furado aqui na parte de baixo, que é um recorte que ele contém aqui na parte de baixo. Não sei se vocês conseguem ver aí. Esse recorte, na minha opinião, deixou a tela do smartwatch bem feia. Então, em termos de tela, o Amazfit Verge ganha. Porém, pessoal, essa tela do Amazfit Pace ganha quando nós vamos aí para um ambiente mais ensolarado, porque ela tem uma retroiluminação e quando o sol incide diretamente sobre ela, ela ilumina. Não é igual o AMOLED, que quando você vai para o sol, a tela ofusca. Então, para ambientes abertos, para você que quer fazer, quer comprar um smartwatch, só para praticar exercícios mesmo, não tem tanta questão assim de beleza, a tela do Amazfit Pace é melhor para ambientes abertos. Lembrando que os dois smartwatch conseguem aqui trocar as interfaces da tela. Então, você consegue mudar a interface da tela, tanto do Amazfit Verge, quanto do Amazfit Pace. Basta você clicar na tela aqui e segurar por um tempinho, que ela mostra as watchfaces que já vem aqui por padrão. E se você quiser, você pode baixar aí outra watchface do seu interesse e instalar no seu smartwatch. A watchface que você quiser, você consegue instalar neles aí para deixar aí com o seu gosto, deixar da forma que você acha mais bonito. Falando aqui, pessoal, das funções de esportes deles mesmo, eles têm basicamente as mesmas funções aqui. que é correr, no caso, né? Caminhar. Aqui tem rum, indoor, está em outro local, mas eles têm basicamente as mesmas atividades físicas, com a diferença que aqui não tem pular corda. Mas eles têm aí as mesmas atividades físicas tanto para um quanto para o outro. E aqui, como vocês estão vendo aqui, esse Amazfit Verge está na linguagem espanhol, já o Amazfit Pace está aqui no inglês. Você não consegue colocar em outra linguagem que não seja inglês ou chinês, no caso, aqui para o Amazfit Pace. E o Verge você já consegue colocar aí uma linguagem espanhol, que aí, no caso, vai ser praticamente a mesma coisa do português, porque não tem tanta diferença. Porém, pessoal, essa diferença de linguagem aqui para os dois é mínima, porque você consegue interagir tranquilamente utilizando o smartwatch em inglês. Falando aqui agora de bateria, pessoal, nós temos aqui para esses dois dispositivos uma bateriazinha aí de menos de 400 mAh. e aqui nós temos duas durações de baterias bem bacanas. Aqui para o Amazfit Verge eu consegui mais ou menos uns 4 ou 5 dias de usabilidade direto, com o brilho no máximo aqui no smartwatch, tranquilo, sem maiores problemas. Já aqui para o Amazfit Pace eu consegui aqui uma usabilidade aí de mais ou menos uns 7 até 8 dias com a mesma usabilidade, com o brilho, inclusive, o Amazfit Pace ele permanece com a tela ligada o tempo todo. Então, em termos de bateria, o Amazfit Pace é um pouquinho superior ao Amazfit Verge. Porém, não é muito superior não. É coisa aí de 2 dias. Esse daqui dura por 5 dias. Então, pessoal, essas aí foram as minhas opiniões aqui a respeito do Amazfit Pace versus o Amazfit Verge. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês a respeito desses dois smartwatches aqui. Lembrando que se você quiser adquirir um smartwatch, seja o Amazfit Pace, Amazfit Verge ou outros dispositivos importados, você pode entrar em contato com a JTG Electronics que é a loja nacional parceira do meu canal. Os links estão na descrição. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal para poder me ajudar. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui no campo dos comentários. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí